É essa, não é essa? É essa, não é? Coloca direito. Aí, roda pra trás. Enfia tudo. Deixa que a mãe tira. Vai pegar um pouquinho de água lá pro pai. Pega a água lá. Pega a água lá. Vem. Vamos lá pegar o negócio e fazer sorvete. Agora. É, vamos lá fazer sorvete. Agora. Vamos lá, vamos lá. Sobe em cima pra ver. Sobe em cima. Tem mais uma coisa aqui. Um, um. Um, um. Um, um. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Gostou? Você fez um dinadal? Como vocês conseguiram por aqui sem eu não saber disso? Não foi, a gente foi com o Pai Noel. É. Você falou que não acredita em Papai Noel? Porque a gente não acredita, né? Eu, eu acredito. Eu vou, Papai Noel. Ai, deixa eu dar a mão. Vai. Vai bater na parede aí. Vai cair. Escança. Ó. O que? Ó. Ó. Obrigado.